Olá, eu sou a Laura Bacelardo, Escreva Seu Livro, e eu vou falar hoje com você sobre editoras de livros que aceitam originais. Você escreveu um livro e você quer saber onde estão as editoras que aceitam publicar livros. E aí eu vou dizer a você que existem muitas, a maioria das editoras que existe no mercado, em princípio, aceita originais, dá uma olhada em originais que são apresentados, mas você precisa tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Você precisa ver primeiro se a editora atua na área do seu original. Então, vamos fazer de conta que você escreveu um livro de fantasia juvenil. Você tem que procurar uma editora que publique fantasia juvenil. Se você for atrás de uma editora que publique só literatura adulta, não vai acontecer nada. Só literatura médica, eles vão jogar fora o seu original. Então, precisa, em princípio, haver uma combinação de interesses. Então, a editora precisa publicar obras parecidas com aquela que você escreveu. No mesmo gênero literário ou de não-ficção, o mesmo tipo de não-ficção que você escreveu. A segunda coisa que precisa acontecer é, você precisa enviar o seu original para uma editora que publique autores nacionais. Porque existem algumas editoras no Brasil que arriscam publicar autores nacionais. E outras que não arriscam. Elas só, quase que só, publicam autores estrangeiros. Elas só traduzem. É um tipo de pensamento, é um tipo de editor diferente. Não é você que vai chegar lá e dizer, ô editor, muda de ideia, pense, considere o meu. Não. A editora já precisa ter abertura para publicar autores nacionais. Porque é um tipo de risco, é um tipo de trabalho um pouco diferente do trabalho de publicar uma obra traduzida. Que já tem um histórico, que já tem um trabalho, que já tem, digamos, um retorno esperado. O editor que publica a obra traduzida já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Enquanto que o que publica nacional não sabe. Não tem a menor ideia. Pode ser um grande sucesso, pode não acontecer nada. Então, você precisa olhar no catálogo da editora se ela publicou autores nacionais recentemente. Veja, por favor. Veja se há autores nacionais no catálogo e veja a data de publicação. Para que eles tenham sido publicados recentemente. Não adianta ter publicado lá nos anos 90 e você apresentar o original agora. A terceira coisa que precisa acontecer é você prestar atenção, aí sim, no que a editora pede ou deixa de pedir. Tem muita gente que quer que a editora atenda a si como autor. E, na verdade, quando você quer ser publicado por uma editora sem pagar, uma editora que tope publicar você porque acha a sua obra interessante, quem tem que se encaixar à editora é você. Entendeu? O trabalho é diferente. A editora vai arriscar, talvez, publicar o seu original. Mas você tem que fazer o que a editora pede. Então, se a editora pedir para você enviar um original como arquivo, envia o original como arquivo. Se a editora pedir para você enviar o original impresso, envia o original impresso. Se a editora pedir para você fornecer uma sinopse, faça uma sinopse. Se a editora pedir para você comparar com obras concorrentes, sente, estude o que é isso e faça. Dá para entender? Você quer que a editora invista, você quer que a editora leve você a sério. Então, você atenda às expectativas da editora. Se ela pediu para você dizer quais são as obras concorrentes, caramba, descubra quais são as obras concorrentes. Se você não sabe o que é isso, assista mais vídeos desse canal, leia os textos desse site incrível que é o Escreva Seu Livro. Informe-se. A informação está gratuita na internet. Tem bastante. Então, se você quer uma editora que publique você gratuitamente, que publique os seus originais, você tem que compreender como elas funcionam. Então, vá atrás dessa informação que você tem mais ou menos o percurso gratuito. E aí, muita gente pergunta, e listas de editora? Listas podem ser bons primeiros passos. Então, alguém lhe fornece uma lista de editoras independentes, de editoras que realmente aceitam originais brasileiros. Muito bem, mas você ainda assim tem que selecionar daquela lista as editoras que têm a ver com o seu original, tem que ver se elas andaram publicando originais parecidos com o seu recentemente, e tem que ver o que é que elas pedem. Então, não adianta a lista se você não vê se o seu original tem a ver com a editora e se a editora tem a ver com você. Faz sentido? Desejo sorte, se você gostou dessa informação, dê o seu curtir aqui e espalhe para os amigos. Compartilhe. Obrigado.